Mas Gringa Dança trazendo o tutorial da coreografia Enganada Diferente, que eu amei, super dinâmica. Eles colocaram passos super simples no começo e no refrão não são muito desafiadores, mas eles são combinados, são rápidos. E quando você pegar, você vai amar, você vai se divertir e vai querer dançar toda hora essa coreografia. Então, aqui é o lugar onde você vai entender o trajeto, os movimentos. No final do vídeo, você clica na próxima tela pra dançar na música, vídeos separadinhos pela monetização, beleza? E já se inscreva aqui na Gringa Dança, que eu te simplifico tudo. Muito bom, vamos começar. A primeira sequência, então, como eu falei, é muito simples. Você se apoia lá fora com a direita, começa, tá? Faz aqui o que ouviu com a esquerda também. E agora você vai girar, acompanhando com o punho. Direita, esquerda de costas, direita, esquerda de frente. Vai repetir o mesmo processo e você aí vai passar a mão aqui do ombro até o outro lado, pelo corpinho. E vai repetir, direita, esquerda de costas, direita, chegou com a esquerda. Quatro balancinhos muito simples. Daqui você coloca a mão aqui na fivela e você bate a direita bem atrás e volta. A esquerda também. E agora você só marca as pontas lá fora. Uma, duas, duas com direita. Pra poder agora iniciar o bate atrás e volta. Com a esquerda primeiro, alternei. E aqui, atenção, eu vou fazer uma, duas. Ao invés de insistir duas vezes, insistir duas vezes com a esquerda, eu vou pisar frente. Pisa a esquerda atrás, já girando. Pisa a esquerda de novo na frente. Recolhe e espera. Então, eu vou fazer frente atrás, frente de novo ao lado. Beleza? Vamos fazer tudo isso na contagem desde o comecinho pra dar mais atenção pro refrão. Hoje eu tô com a língua enrolada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Repete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro ao lado. Cinco, seis, insiste. Sete, oito. Esquerda. Um, dois, três, quatro ao lado. Cinco, seis. Agora, sete, oito, frente ao lado e tem toda essa esperinha aí pra você fazer o giro completinho. A sua perna direita fica de eixo e a esquerda aqui vai te fazer girar para o lado esquerdo, para trás. Frente, atrás, frente, chegou. Bum! Agora que são elas. Vai lá. Vai fazer balancinho pequeno de tronco. Aponta, aponta, para, para. Sim? Quatro balancinhas. Um, dois, três, quatro. É rapidinho. Agora, você vai fazer. Olha esse passo que você vai usar. Ao lado e fecha. Ó. Ao lado, quica e fecha. Então, um, dois, três, quatro. Boa! Aí me afastei e puxei o braço. Afasta, puxa. Agora você vai avançar. Direita, esquerda, mais uma vez aquele passo. Ao lado e fecha. Só que o gesto mudou. Boca na cabeça. Ok? Então, olha o que você fez com o pé. No primeiro, você só balançou. E agora, quicou na direita e fecha. Avança, avança, quicou na direita e fecha. Isso aí que você tem que pegar. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois e dois atrás. Essa mão já vai aqui se afastar da frente. Dois atrás com a direita. Troca. Dois atrás com a esquerda. Agora, você abre para se impulsionar e traz essa força explosiva para subir o joelho. Então, você foi atrás. Quica. Sobe. Empina. Volta. E volta. Beleza? Vamos juntar tudo, então. Um e dois, três e quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso. Mas percebe que tudo é a direita que faz. A direita quica para subir. Pisou. Voltei com duas direitas. Ok? Vamos fazer de novo. balança, balança, abre direita, fecha. Avança, avança, abre direita, fecha. Dois atrás com a direita, dois atrás com a esquerda. Direita ao lado para direita subir, empinar, duas direitas para botar de frente. Última parte. Atrás, direita, o braço direita aponta, tá? Volta. Atrás, esquerda, volta. Sim? Daqui você vai. Cotovelo direito, estende o braço e já olha. Ok? Então, atrás, voltou. Atrás, voltou. Cotovelo, punho, já com a cabeça. Para quê? Para recolher a direita, braço e perna, fazendo esse efeito de tapinha no rosto. Tapinha e daqui já pisa duas direitas. Ok? Então, olha que legal esse efeito. Olha para a direita. Dá um tapinha, olha para a esquerda. E volta. Duas direitas, só que com a intenção de voltar de ré. Né? Você vai puxando. E aí vai fazer para o outro lado. Cruza esquerda e troca pela direita. Cotovelo esquerdo com o olhar quando abrir. Tapinha para recolher. Dois. Só que aí já vai emendar o instrumental e acabamos, hein? Vai essa última parte. Atrás, voltou. Atrás, parou. Cotovelo, olha. Tapa. Dois para a direita. Percebeu a cadência, hein? Vou fazer de novo. Vamos com a esquerda. Atrás, voltou. Atrás, voltou. São três. Um, dois, três. Dois para a esquerda. Então, esse movimento que você tem que treinar, ó. Pá, pá, bum. Um, dois, três. Dois para a direita. A perna aqui ficou atrás e a perna aqui te leva ao lado, sim? Vai de novo o refrão completo e bora para o instrumental. Uma, duas, abre, fecha. Avança, avança, abre, fecha. Dois para trás. Dois para trás. Quica, levanta, empina. E chegou. Atrás, à direita. Atrás, à esquerda. Um, dois, três. Dois para a direita. Atrás, à esquerda. Atrás, à direita. Um, dois, três. Dois para a esquerda. O último vai ser já entrando no instrumental. Vum! E daí você vai fazer. Puxa e desce. Sobe e desce. Ó. Na frente. De lado. Já do lado direito. Você vai deixar o quadril no meio dos seus punhos, tá? Papá, papum. Daí olha e... balançar para a direita. Balançar para a esquerda. Balançar para a esquerda. Opa! Agora você vai se afastar do lado esquerdo. Então vai usar a sua direita. Porque eu tinha usado no final do refrão. Me afastei com a perna esquerda abandonando o lado direito. E aí fiz esses quatro punhos e balancei para a direita. Agora eu tenho que retornar. Me afasto do lado esquerdo usando a direita. E puxa e punho em cima e ao lado. Desta vez emoldurando o quadril esquerdo. Prepara e balançou. E acabou. Vamos fazer esse final. Então já vamos usar o último deslocamento do refrão com a esquerda. E... Um, dois, três, quatro. Olha. Balançou. Balançou. E... Um, dois, três, quatro. Olha. Balançou. E acabou. Eu sei que foi um pouquinho mais detalhadinho. Mas é uma necessidade, né? É gostoso já vocês tirarem as dúvidas. Assista quantas vezes precisar. Me seguem nas redes de sinhas. Pra sempre dar diquinhas rápidas pra vocês. E nos conectarmos. Marcarmos nos vídeos. Compartilhar. Se compartilham os stories que vocês me marcarem. Pegando coreografia. E como eu te falei. Te espero aqui todo dia, tá bom? Agora clica na tela. Pra praticar na música. Que é a parte boa, né? Bora pra 50 mil. Grinda dança. Me acompanha também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. FIT DANCE FIT DANCE Obrigado.